Que mangueu? Ui! Tão altas coisas. Ai, cinco e meia de la manhã. Ixi, eu estou encoracho. Quanta dica, não? Onde é que tu tá? Onde é que tu estás? Vem além. Vem além? Ah, ok. Todo mundo buraco. Ixi. Vem além Vamos! Aplausos A janela cheia de chica, a chica, de Yuri, aí a chica, de rosado, a chica. A chica, de rosado, do possa li rio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.